Essa é a Florença, uma das cidades mais lindas do mundo. Para algumas pessoas, o melhor lugar para estar no planeta Terra. Mas não para mim. Hoje é o meu primeiro dia em uma prestigiada escola internacional em Florença. A maioria das crianças estaria radiante com essa oportunidade, mas a minha realidade é bem diferente. E vai mudar mais ainda daqui a pouco. Vai conhecer muitas pessoas legais nessa escola. É, com certeza. Vai sim. Olha, eu vou lá tentar achar a sala do diretor, tá bem? Me espera aqui. Eu já volto, Mia. Espera aí, me devolve isso. Por favor. Me devolve. Quem é essa garota? E por que ela está fantasiada para o dia das bruxas? Ridícula. E o dia das bruxas foi meses atrás. Obrigada por pegar o livro. Mia. Vamos lá, querida. A diretora está esperando por você. Nenhuma atividade extracurricular em nenhuma das seis escolas nos últimos quatro anos. Esperamos que os estudantes participem de algumas. Mas ela é muito boa em línguas. Ela viajou com os pais pelo mundo... ...antes do acidente. Ela aprende uma nova língua, sim. Mia. Eu sei que passou por períodos difíceis, querida. Eu realmente sinto muito pelos seus pais. Isso tudo deve parecer um estranho mundo novo para você. Mas acho que um estranho mundo novo é exatamente do que você precisa. Ah, que quarto legal. Não achou, Mia? Olha só, se eu achar algum dos meus sapatos no seu armário, você está completamente... Olha! Parece que a sua nova colega de quarto chegou, Paula. Ouvimos falar tão pouco de você. O meu nome é Violeta. E eu tenho certeza de que seremos melhores amigas. Só que não. Mia, só vai levar um pouquinho mais de tempo. Só isso? Seus pais deixaram isso para você. Era para ser seu presente de aniversário em algumas semanas. Mas eu vou te dar agora. Eu vou voltar para a secretaria para terminar de preencher a sua ficha. Eu volto para me despedir, tá bem? A lenda de Centôpia. Centôpia? Eu tinha esquecido completamente disso. Runas zélficas! Feliz aniversário, querida. Lembra de Centôpia? Agora é um jogo especial só para você. O papai fez um jogo para mim? Não. Eu sou a Mia. O que isso quer dizer? Olá, Mia. Diga a sua senha. Eu sou a Mia. Que coisa estranha. Isso é... Centôpia! É completamente... Incrível! Espera aí. Isso é impossível. Mas é tão lindo. Oh, meu Deus! O que aconteceu comigo? Nada mal. A saia podia ser mais longa. Oh! Eu tenho asas! Não acredito! Eu tenho asas! Eu... Eu... Eu sou um elfo! Oh! Agora... Eu posso voar! Tudo bem. Eu consigo. Eu estou voando! Tudo bem. Não está rolando com as asas. Faunos! Faunos! Ai! Olá! Ei! Espera! Um minuto! Para onde ele foi? Nossa! Eu nunca escutei nada parecido. Ai! Definitivamente nunca escutei nada parecido. Peraí, 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 peraí. Eu vou tentar de novo. Ai, que coisa chata. Eu juro que eu pratiquei em casa. Eu não sabia que faunos falavam. Claro que falamos. Entre nós. Falar com os outros é estritamente proibido. Ah! Um momentinho. Você é um outro. Pada o mal! Pada o mal! Olha! Eu não vou falar para ninguém. Jura? Ai! Você é uma criatura legal. Vamos, me siga por aqui. Mas se alguém perguntar, eu te guiei musicalmente. Nós não deveríamos estar fazendo isso. Faunos nunca interferem. Foi aqui que eu comecei. Exatamente. Talvez exista algo importante perto daqui. O que exatamente eu devo... Quem faria isso com... Um unicórnio? Não acredito. É realmente um unicórnio. Por que não ajuda ela? Eu sou um fauno. Resgatar unicórnio é um trabalho de elfo. Tudo bem. E onde eu acho um elfo? Ah, eu? Eu? Que estranho. Você acabou de falar tenha cuidado? Isso soou como vamos logo. Isso é incrível. Você fala com unicórnios? É, aparentemente. Fala outra coisa. Ah, tá. Vamos logo. Nossa. Você é tão bonita. Líria? Olá, Líria. Meu nome é Mia. Sério? Pode me levar para qualquer lugar? Tem tanta coisa que eu quero ver. As caçoeiras, os dragões, os campos de unicórnios. O Palácio dos Elfos. Pode me levar lá? Ah! Valeu, Puddle. Te vejo mais tarde. Tá, 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 tudo bem. Eu tô bem por aqui. Não que eu precisasse de uma carona pra casa, imagina. Eu odeio despedidas longas, tá? Tchau. Isso parece obra daqueles Elfos enxeridos. O que eu vou falar para a panteia? Centôpia é igualzinha ao livro. Meu pai lia um capítulo pra mim toda noite. Ele chamava de Aora Mágica da Mia. Puxa, é tão lindo. Eu quero ver tudo. Nossa! Tem as caçoeiras saudosas. E o rio errante. E os montes desinteressantes. Engraçado, achei que fossem mais interessantes. E onde fica o Palácio do Elfo? Ah, ali está! Eu não acredito! Esse lugar é perfeito! O que quer dizer com nem tanto? Fiquem aqui. Eu vou assumir total responsabilidade pela falha da nossa missão. Majestade. Você me prometeu um unicórnio até o meio-dia de hoje. Me desculpe, Rainha Panteia. Não foi culpa minha. Foi culpa deles! São completamente incompetentes! Tinha um unicórnio em uma armadilha. Mas alguém libertou ele. Só podem ter sido os elfos. Está vendo isso, Gargona? Esse é o último chifre de unicórnio sob meu poder. Quando ele acabar, eu vou ficar velha e feia novamente. E você sabe o quanto eu odeio ser velha e feia! Sim, senhora. E pare de me bajular! Não! 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 Não siga mais chifres de unicórnio! Me entregue todos eles! Está ali! A Montanha dos Elfos! O Palácio dos Elfos é dentro dela! Vamos lá agora! Estou louca para ver isso! Quem está perto? Onde? Eu falei que ela era um elfo! Olha para as orelhas! Então, como a gente nunca viu ela por aqui, Yuko? Quem está aí? Nós! Quem é você? E o que você veio fazer aqui, moça? E onde você conseguiu esse vestido? Para com isso, Yuko! A gente nem sabe quem ela é! Vocês são elfos? São realmente elfos? Eu sou Mia! Eu estou visitando e não quero parecer estranha, mas eu sempre sonhei em conhecer vocês pessoalmente! Ah, é sério? Você ouviu falar de mim? O Mo não gosta de agir como um príncipe, mas com certeza ele é! Não disse especificamente você! Estou falando de elfos em geral! Você é um príncipe? Uhum! Ah! Essa é a Líria! Como é que você sabe o nome dela? Ah, ela me disse! Tá bom, mas como? Não, a gente não precisa ir, precisa! Eles são elfos, iguais a mim! Uau! Você entende ela? Isso é muito estranho! Olha, eu acho que o rei vai querer conhecer você! Jura? Você conhece o rei elfo? No Palácio dos Elfos? Conhece mesmo? Eu li sobre o Palácio dos Elfos e tinha uma foto! Mas sujei a foto de ketchup, então nunca mais consegui ver direito! O que é ketchup? Então, como é que eu nunca tinha te visto aqui? Eu acho que eu não me esqueceria de você! Ah, eu sou de muito longe! Mais longe que o cordão é nevoado? Olha, eu não sei onde fica isso, mas eu tenho quase certeza de que é mais longe sim! Você não consegue voar, consegue? Ah, eu consigo, mais ou menos! Mas eu gosto de andar! É bom sentir o chão embaixo dos pés, sabe? Eu gosto de voar! Você acha que vai ficar por aqui? Ah, eu acho que eu tenho que ficar! Eu não sei exatamente como voltar! Já tentou voltar do lugar que você chegou? É! Você deve estar certa! Olha, eu acho que você deve ficar! Eu acho que a gente vai chegar bem mais rápido se a gente voar! Vamos, amor! Vamos voar! Cadê a Líria? Por que ela iria embora assim do nada? Os unicórnios são engraçados! Ficam nervosos perto... Bom, de qualquer um! Menos de você! Líria! Ela pode estar em perigo! Os múnculos estão se movimentando! Quem? Líria! Líria! Vamos lá! Voa com a gente! Ela pode estar em qualquer lugar! A gente vai ter que se separar! Dá pra mapear mais lugares assim! Eu vou pra oeste! Yuko, você vai pro leste! Leste! Entendi! E você vai pro norte! Volta pra cá em dez minutos! A gente vai ter que voar, tá legal? Claro! Sem problemas! Só me deixa ali naquela... Ah! Asas! Eu tenho asas! Eu posso fazer isso! Tá tudo bem! Ai! Talvez não esteja tudo bem! Ah! 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 Ai! 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 Ah! 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 Podo! Você ajuda os elfos! Eles acham que podem simplesmente cair em você quando eles quiserem! Desculpa! Mas eu tô feliz por estar aqui! Eu não tô aqui! Eu sou esquivo como vento! Podo! A Líria tá em perigo! Você deve saber onde ela está! A gente não deveria interferir! Você tem que me levar até ela! Por favor! Ai! Você nunca me viu! Eu nunca estive aqui e a gente nunca se falou! Entendeu? Entendi! Tudo bem! Siga a mística e luminosa música dos faunos! Ah! 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 Coisa chata! Vai por ali, ó! Obrigada! Eu não vou esquecer disso! Tem outro ali! Fique aqui e aguarde o meu sinal! Agora eu te peguei! Líria! Sai fora, elfo! Líria, cuidado! Iá! Não! Esse unicórnio é meu! Ah! Ah! Você não luta tão bem para um elfo! Você não está no livro! Qual livro? Todo mundo em Centôpia deveria ser bem-intencionado, gentil e cheio de luz! Você não é nada disso! Seu livro parece ser bem sem graça! Agora saia da minha frente! Se você quiser machucar a Líria, eu vou ficar no seu caminho! Excelente! E eu achei por um minuto que isso seria fácil! Qual seria a graça? E eu achei por um minuto que isso seria fácil! Yuko, olha ali embaixo! Não! Belo tiro, Yuko. Obrigada. Você também é muito bom para um menino. Mais elfos. Assim que é bom. Gargona. Ela está indo embora. Eu não estou indo embora. Estou só me recuperando. É completamente diferente. Líria! Sai! Larga ela! Você está bem? Ainda bem que eu te encontrei há tempo. Está tudo bem. Agora entendeu que eles são amigos. Ela disse obrigada. Mia, eu acho que vai ser muito bom ter você por perto. Se você pode falar com os unicórnios, vai ser bem mais fácil para a gente ajudar eles. Eu vou tentar. Que sorte ter achado você. Ah, e falando nisso, Mia, tem uma coisa que eu quero dar para você. Na próxima vez que precisar da gente, é só encostar nisso. Assim. Isso faz o nosso anel piscar. Viu? Se você bater duas vezes, a borboleta vai guiar você até a gente. Me leve até Mia. Viu? Eu tenho um também. Eles são descolados e funcionais. Chamamos de anel da amizade. Amizade. Nada mais. Puxa, obrigada. É muito lindo. Onde você conseguiu isso? Difícil explicar. O que está fazendo? Opa. Eu acho que quer dizer que eu tenho que ir. Puxa, ainda nem vi o palácio. Nossa, isso é estranho. O que está acontecendo? Eu vou voltar. Eu prometo. O que aconteceu? Eu não sei, não. Mas eu tenho a impressão de que a gente ainda vai esbarrar muito com ela por aqui. Não, não, ainda não. Eu não acabei. Eu sou Mia. Por que não está funcionando? Tudo certo, Mia. O que foi? Não, ficou preocupada em saber onde eu estava esse tempo todo? Onde você estava? Aonde iria nesses cinco minutos? Cinco minutos? Você está bem, Mia? Eu acho que vou ficar.